Na altura, uma rapariga no meio dos rapazes era sempre mal vista. Eu era uma Maria Rapaz, que só queria jogar com eles, só queria saber elas. Ser jogadora é totalmente diferente do que ser jogador. Eu era chamada Maria Rapaz, porque andava sempre no meio dos minutos a jogar à bola. Começaram a gozar comigo, mas eu simplesmente a ignorei, porque eu gosto de jogar futebol e é o que eu gosto de fazer. Que, ah, futebol é chato, feminino é chato, as mulheres não sabem jogar, esses níveis de comentário, sabe? Eu já tive a oportunidade de deixar o futebol, por me devido uma lesão, e focar-me só no trabalho, e não me sentia completa. É uma menina, não têm que ter medo de ir a ela. Lá está a opinião das pessoas, não me interessa, se eu gosto, eu vou fazê-lo. O futebol feminino em si não é só o futebol feminino, eles tratam às vezes as posições das mulheres, em outras profissões. Que vai para casa, vai levar a loiça, isto não é para vocês. Eu uso futebol como uma forma de... Refúgio. Eu já vivi muita coisa com futebol. Pude vir jogar para a Europa, até fazer gol, sendo central. O meu pai foi treinador, o meu avô também, e eu sempre via futebol. Então, é uma coisa que eu sempre gostei, e quero seguir isso para o resto da minha vida. Sempre joguei à bola, e era uma coisa que eu gostaria de continuar a fazer, até onde o meu corpo me permitir. Posso ter um dia mau, e o futebol traz-me sempre a felicidade de contornar, então, esse dia. Fim de dia tenho treino, e é lá que eu descarrego tudo, a dar chutes na bola. O futebol, para mim, é uma coisa que eu não consigo deixar de fazer. Fim de dia. Fim de dia. Fim de dia. Fim de antes. A CIDADE NO BRASIL